Oi gente, eu sou Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer batata sautê. E já vamos direto para a receita, começando por aquecer em uma panela. Mais ou menos um litro e meio de água e quando começar a ferver a gente junta três batatas grandes picadas. Não corta em pedaços muito pequenos não, deixa uns pedaços médios para ela não se desmanchar durante o cozimento. E deixa cozinhar por dez minutos contados depois que a água recomeçar a ferver. Em seguida escorre as batatas e passa por água fria para parar o cozimento. E agora em uma panela você vai colocar duas colheres de sopa de manteiga. Wesley, eu posso usar margarina? Pode, você pode usar até aquelas margarinas que são aromatizadas com alho, ervas, o que você preferir, mas com manteiga fica bem mais gostosa. Uma colher de sopa de azeite e dois dentes de alho inteiros. O alho é para aromatizar a manteiga e o azeite, mas é claro que você pode comer ele depois, é só amassar assim com arroz e feijão, fica uma delícia. Quando a manteiga derreter, transfere as batatas para a panela sem sobrepor umas às outras. E tempera com sal, pimenta do reino. Agora é só deixar ela dourar e de tempos em tempos você vai salteando para que frite todos os lados. E quando tiver douradinha, finaliza com cheiro verde. Eu estou usando aqui ele desidratado, mas pode usar o fresco que também fica ótimo. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa um comentário para mim aqui embaixo escrito Batata Pula Pula. E se você gostou dessa receita, compartilha com seus amigos, convida eles para se inscrever aqui no canal para ver se até o final do ano a gente consegue chegar nos 300 mil inscritos. Eu preciso da ajuda de vocês para chegar lá, então compartilha muito esse vídeo. E vamos começar a campanha RQA 300K. Um beijo e até a próxima receita.